Muita gente no Brasil ainda acha que o mercado de ações é um negócio muito difícil de entender ou coisa para quem tem muito dinheiro. Mas não tem nada disso. E por que investir em ações é o nosso papo agora no Coringa Econômico. A forma mais fácil de você entender é a seguinte. Quando você investe parte do seu dinheiro em ações, você está se tornando sócio de uma empresa. Uma ação é isso. Um pedacinho da empresa que agora é seu. E por que você vai se tornar sócio de uma empresa? Simples. Porque você vai ganhar dinheiro junto com ela. Mas e as empresas? Por que elas querem mais sócios? Porque com mais sócios elas têm mais dinheiro. E com mais dinheiro elas podem crescer ainda mais. Mas será que vale a pena ser sócio de grandes empresas? Dá uma olhada nesses exemplos de empresas que você conhece que valeu muito a pena investir nos últimos 10 anos. Primeiro, as lojas americanas. Sabe? Aquela que comprou o Blockbuster. Então, quem investiu 10 mil reais nas lojas americanas em 2002, em maio de 2012 tinha 480 mil reais. E no caso da Ambev, aquela empresa que é dona da Bram e da Skol, em 2012 o investidor teria 120 mil reais. Quem investiu na Vale, no Banco do Brasil e em outras empresas também se deu bem. Já quem aplicou o dinheiro na poupança, em 2012 só teria 22 mil reais. O que representa uma grande diferença. Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos mais da metade da população já investe em ações. Porque eles perceberam que vale a pena ser sócio de grandes empresas no longo prazo. Agora você deve estar se perguntando, como eu faço para investir o meu dinheiro em ações? Primeiro de tudo, a gente precisa fazer um cadastro em uma corretora de valores. É somente através da corretora que nós vamos poder comprar e vender nossas ações. Mas fica tranquilo, porque para fazer esse cadastro é de graça. Com o cadastro pronto, precisamos saber em qual empresa vamos investir e o melhor momento para entrar ou sair dessa sociedade. Para saber em qual empresa você vai investir, você vai utilizar a análise dos fundamentos. A gente faz isso para entender como estão os balanços daquela empresa, como ela ganha dinheiro e qual a perspectiva para o setor. Desse jeito, a gente sabe se aquela sociedade realmente vale a pena. Para saber qual o melhor momento de entrar ou sair dessa sociedade, a gente vai utilizar a análise dos gráficos. É através dos gráficos que conseguimos saber o melhor momento de comprar ou vender nossas ações. E um detalhe importante, existem dois tipos básicos de ações. As ordinárias e as preferenciais. As ordinárias te dão direito a participar das decisões da empresa. E as preferenciais te dão preferência na hora de receber os lucros. Mas sobre esse tema, eu falo mais nos próximos vídeos. Mas galera, relaxa. Porque para a gente saber em qual tipo de ação estamos investindo e fazer essas análises, não precisamos ser nenhum gênio das finanças ou da economia. Nós vamos ter os vídeos e os guias do Clínico Econômico, as ferramentas gráficas e fundamentalistas do Weibo e o especialista da sua corretora. Todos para te ajudar a encontrar a melhor oportunidade. E para quem ainda não estiver muito confiante fazendo essas análises, existem os fundos de investimento em ações, onde o especialista vai tomar todas as decisões. Mas sobre esse tipo de investimento, eu falo mais nos próximos vídeos. Então galera, vocês entenderam? Quando a gente compra uma ação, estamos nos tornando sócios de uma empresa. É um investimento que vale a pena no longo prazo. Primeiro de tudo, é fazer um cadastro em uma corretora de valores. Depois vamos saber em qual empresa vamos investir com os fundamentos e o melhor momento para entrar ou sair dessa sociedade com os gráficos. E não esquece, a ação ordinária te dá poder de decisão. Preferencial, preferência nos lucros. Eu sou o Murilo Voznak e a gente se vê no próximo Coringa Econômico e então. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma